Uma boa noite a todas e a todos, hoje é dia 10 de maio, agora são 21 horas, 10 de maio de 2022, estamos no nosso quinto encontro, vou compartilhar aqui, estamos no nosso quinto encontro, esse curso de introdução à alfabetização na visão Montessori, então é um curso realmente que a gente vai só na superfície, eu estava falando aqui antes da gente começar, a quantidade de apresentações que a gente tem no treinamento de professor Montessori, e assim, a gente tem muito conteúdo, muito conteúdo, a quantidade de apresentações que a gente tem para crianças de 6 a 12 anos é muito grande, são mais de 1.200 apresentações, mais de 1.100 apresentações, então, engraçado, aqui não está aparecendo para mim o compartilhamento da tela, aí está aparecendo para vocês, carregando, não, né, é que a gente espera, vamos parar e vamos colocar de novo, vamos ver, tecnologia, carregando, bom, temos o nosso encontro, 20 minutos que são os conceitos que eu vou apresentar e depois 20 minutos para perguntas e respostas, espero que a apresentação carregue, porque tem uma errada, na semana passada, a gente estava falando sobre os fonemas e eu olhei a tabela aqui de fonemas, que não está aparecendo para vocês, né, vou até tentar de novo, stop, compartilhar, vamos compartilhar tudo, vamos ver se vai. Compartilhar. Não está indo, bom, não tem problema, estou mandando no grupo depois, vocês vão ter que anotar. falar. Então, na semana passada eu mostrei a tabela de fonemas e daí eu estava falando da letra G, a letra que a gente conhece como G. E lá na tabela de fonemas tem lá o som G, G que está representado por G. Daí eu pergunto para vocês, aí vocês podem até me responder. O G, na língua portuguesa, ele aparece em quantos fonemas diferentes? Porque na semana passada eu errei, eu me confundi olhando a tabela e eu falei que era só um, mas são dois. Então, quais são os sons que a letra G pode representar no nosso português? Se vocês quiserem falar, olha lá, a Patrícia está muito esperta, essa Patrícia, ela está sabendo de tudo. Então, tem o G, G de garrafa, né? E tem o G, G de girafa, que é o mesmo som do J, né? Então, o G, a letra G, o símbolo que a gente chama de G, ele pode ter dois sons diferentes. Ele pode ter o som de G, G, de gato, garrafa. Ele pode ter o som de G, de girafa, né? Que é o J, é uma pequena errata. Às vezes, quando eu falo de português, eu ainda me confundo com francês. E meu último trabalho era numa escola na França, mas eu era o professor anglófono. Olha que nome, anglófono. Eu só falava inglês, não falava nem francês, nem português. Eu acho que agora aqui no Brasil eu já estou mais acostumado a falar português, mas se eu falar alguma coisa errada, às vezes eu falo ainda, misturo francês, misturo inglês com português, vocês me ajudem. Bom, então vocês lembram que na semana passada a gente tratou um pouco do caminho que a criança leva dentro do Montessori para aprender a escrever e ler. Então, a gente trabalha no enriquecimento do vocabulário dela, a gente cria essa consciência fonológica, que a gente falou isso, a gente fez os exercícios, e daí a gente vai para os símbolos que representam esses fonemas. E depois disso a gente vai para a escrita e para a leitura. Então, eu trouxe aqui os símbolos, tem um monte aqui. Eu vou falar disso mais pra frente, mas esse aqui, um dos símbolos que representam o fonema é esse aqui, o O. O O é um dos nossos símbolos, né? E quando a gente fala em escrever, escrever é um ato muito complexo. Para a gente que é adulto e escreve sem pensar, já está no nosso hábito. É uma prática que a gente nem pensa, a gente simplesmente escreve. Mas para quem está escrevendo a primeira vez, é realmente difícil. A criança, para escrever, ela tem que dominar muitos assuntos. E ela tem que saber, basicamente, duas coisas, né? Para ela poder expressar o seu pensamento através de sinais, que são as nossas letras, né? Para ela poder expressar aquilo que está dentro da cabeça dela, através desses símbolos. A primeira coisa que ela tem que fazer é codificar o som que ela tem na cabeça. Então, para a gente pegar, né? Garrafa, ela tem que codificar esse G, G em algo que seja visível, que é a letra G. E no mundo Montessori, a gente tem muitos exercícios para poder auxiliar a criança. Então, até mesmo assim, antes da gente começar a entrar na escrita, a gente, no ambiente Montessori, a gente ajuda muito a criança a se preparar. Então, antes de escrever, existem os exercícios preparatórios. Então, eu até trouxe um material aqui que é super conhecido, no Montessori, que são os encaixes cilíndros. Então, são simplesmente cilíndros, né? E a criança pega e encaixa. Agora, quem saberia dizer por que esse é um exercício preparatório para a escrita? Eu quero fazer mais perguntas para vocês, né? Por conta do peso e dos tamanhos? Não, a pega do lápis. Então, a gente tem o movimento de pinça, né? Pega do lápis. Bom, eu perguntei, Maísa, por que um exercício dele, ele também é um exercício preparatório para a escrita? Porque ele tem essa parte aqui para a gente pegar, que em português eu esqueci o nome. Então, quando a gente apresenta para a criança, a gente pega com os três dedos, assim. E assim, muitos materiais, muitos materiais, eles têm essa parte para a gente pegar e manipular o material. Então, o hábito da criança é repetir, claro, ela acaba repetindo o que o adulto faz, então ela acaba fortalecendo e tendo mais destreza nesse movimento e a gente usa para escrever, para pegar um lápis, né? Quando a gente está falando em lápis, cara. Então, muitas coisas que a gente faz no Montessori são exercícios preparatórios. E também a gente trabalha coordenação motora, né? Tanto a global, do corpo inteiro, quanto a coordenação motora fina. Então, muitos exercícios que a gente faz no Montessori ajudam realmente, preparam a criança para escrever, porque escrever é algo delicado, né? A gente não pode fazer nem muita força, nem pouca força, senão não vai sair o grafite, ou pode ser que quebre o grafite. Então, a gente precisa de uma coordenação específica para escrever. Então, tem... Até mesmo quando a gente vai, por exemplo, limpar a mesa, toda vez que a gente pode, no ambiente Montessori, fazer algo da esquerda para a direita, a gente faz. Então, quando eu vou limpar a mesa aqui, tem um exercício, né? Lavar a mesa. Quando eu estou lavando a mesa, ou passando sabão, ou usando a esponja, ou mesmo usando um pano para tirar o pó, eu sempre faço da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Então, é o movimento que a gente escreve, né? E muitos desses exercícios, eles acabam ajudando, né? Toda essa coordenação motora para a criança começar a escrever. Então, o que eu estava falando, a criança tem que codificar o fonema, então ela conhece os fonemas, né? Da língua portuguesa, como, por exemplo, o G. E ela tem que transformar isso num sinal, num símbolo, para poder deixar essa marca desse pensamento dela. Como escrever, né? Pegar o lápis e escrever é difícil também. A gente auxilia a criança no mundo montessori, ela a escrever através do alfabeto móvel. Então, é um material, assim, super conhecido, né? Tem alguns que são de madeira. Eu tenho um de madeira, eu tinha um de madeira, acho que eu tinha, não tenho mais. Eu tinha um de madeira e esse aqui é um que ele é feito em plástico. Então, a criança, quando ela vai escrever, ela não tem que apenas codificar esse fonema em um símbolo, mas ela tem que materializar esse símbolo. E, inicialmente, a gente faz isso através, né? Ela pega da caixa... Aqui, eu vou pegar uma coisa. Ela pega do alfabeto móvel. Ela escolhe, lá tem todas as letras, ela escolhe a letra que representa esse fonema. Ela pega o O, por exemplo, e põe o O na frente dela. Então, se ela for escrever que nem a Priscila falou, é garrafa, ela vai pegar o G e vai colocar o G. Porque é mais fácil ela pegar a letra e colocar a letra do que ela ter que pegar um lápis para traçar o G. porque só traçar o G já é um desenho. É bem mais difícil. Então, inicialmente, para facilitar a escrita, no Montessori, a gente tem os alfabetos, o alfabeto móvel. A gente tem mais do que um, inclusive. Para, num segundo momento, ela começar a escrever, realmente, a desenhar o G. Pegar o lápis do óculos, a caneta e desenhar o G. Então, a gente pode dizer que o trabalho de escrever são dois exercícios diferentes. Primeiro, relacionar o fonema a um simbio e o segundo é materializar esse símbolo na frente dela, que pode ser pegar um simbio se for o alfabeto móvel ou mesmo se for um computador escolher qual que é a tecla que tem que apertar ou ela tem que pegar o lápis e ela fazer todo aquele desenho da letra. E no mundo motessori, a gente tem também um outro material que ajuda a criança a fazer, a entender como traçar as letras que são as letras ásperas. Então, é um exercício que a gente faz antes dela começar a escrever e a gente apresenta traçando os nossos dedos em cima da parte áspera. E algumas pessoas chamam de letras de lixa eu gosto mais de letra áspera. E quando a gente traça mostrando para a criança no momento que a gente traça a gente pronuncia o som que ela que ela óssea que bom que você consigo agora vai ouvir a gente. No momento que a gente traça a letra a gente pronuncia o som que ela faz. Então, eu traço a e eu falo a é claro que em casa a gente não vai ter todos esses materiais quer dizer eu comprei uma parte eu não recomendo ninguém comprar mas várias mães várias pessoas falam assim ah, mas porque eu queria comprar um material esse, aquele eu falo compra eu comprei vou falar para as pessoas não comprarem eu comprei é claro que o material motorçórico ele funciona dentro de um contexto comprar só a torre rosa comprar só o alfabeto móvel às vezes não traz aquele impacto que a gente tem no ambiente preparado onde a gente tem um conjunto completo de materiais então eu não recomendo comprar é os materiais do motorçórico mas se alguém perguntava Felipe eu gostaria muito de comprar esse ou aquele material eu digo compra porque eu comprei e adorei comprar não só comprei como eu adorava ter em casa e às vezes é mais uma satisfação do adulto do que realmente uma utilidade para criança eu tinha a torre rosa tinha os cilindros os encaixes cilínicos eu tinha alguns tinha o alfabeto de madeira super bonito e tem lojas na internet que a gente consegue comprar eu fiz uma entrevista com o pessoal da Esmirna tá lá no Youtube a entrevista não tá no Instagram tá no Instagram a entrevista da Esmirna então tem a Esmirna e tem algumas outras pessoas que fazem agora tem uns 5 minutos ainda a gente vai focar em casa o que a gente pode fazer porque eu mostrei alguns materiais montessórios que eu não recomendo comprar então o que a gente pode fazer em casa para o nosso filho quando ele está aprendendo a ler a maior dica que eu posso dar e assim que pra mim me ajudou muito eu fazia cantinhos em casa então se pensar na parte da leitura e da escrita se pensar especificamente na parte da escrita eu tinha um cantinho onde tinha material para fazer lista de supermercado que nada mais era do que papéis pequenos que tinham os tracinhos que eu já tinha em casa com algumas canetas uma ou duas canetas então toda vez que eu tinha que lembrava alguma coisa que eu teria que comprar no supermercado ou a minha filha lembrava eu falava Ju temos que colocar na nossa lista de supermercado aveia que está acabando e ela ou nós no início nós fazíamos juntos e depois ela começou a ter esse hábito de fazer sozinha e daí ela falou papai está acabando o ovo eu acabei de usar o último ovo vou colocar o ovo na nossa lista então tinha um cantinho quando eu falo um cantinho não era muita coisa era uma gaveta onde tinham as folhas essas folhas específicas para a lista do supermercado e a caneta e na hora que a gente ia no supermercado a gente pegava a nossa lista a gente pode ter um cantinho dentro de casa também para desenho e o desenho ele também é um exercício preparatório para a escrita tem os exercícios posso até montar aqui mostrar aqui no meu álbum de meu álbum de linguagem vamos ver se eu acho a gente a gente num ambiente de motociclete a gente tem as formas de desenho e é um exercício preparatório para a escrita aqui e são alguns encaixes feitos em metal até tem outros materiais como vocês conseguem ver tem um encaixe metálico e a gente põe em cima do papel que consegue desenhar por exemplo um ovoite ou um triângulo então desenhar é um excelente exercício para começar a escrever então a gente pode fazer dentro de casa o cantinho do desenho e aí para quem gosta de arte pode inventar então pode ter o desenho de lápis e grafite pode ter o colorido pode ter da pintura com aquarela ou guache eu estou falando o cantinho são coisas simples hein gente não é ah vou ter que reformar o quarto quebrar parede fazer um estúdio de desenho que nem eu falei o meu cantinho da lista de supermercado era a gaveta que tinha lá na sala que ficava os papéis e uma ou duas canetas e ela tinha também a parte de desenho qual a idade que a criança começa a desenhar a gente está perguntando no Montessori então se a gente for pegar é esse exercício aqui no momento que a criança já consegue segurar o lápis a gente já pode apresentar mesmo que ela não segure da melhor forma a gente com três anos com a minha filha eu comecei antes então mesmo não pegando o lápis né ou que ela ia usar para desenhar com o movimento da pinça ela já escrevia e a gente desenhava muito a gente gostava muito e com o tempo ela foi cada vez pegando melhor o lápis e hoje em dia ela tem uma letra que é fantástica muito bonita inclusive a minha filha tem oito anos e a gente gosta tanto dessa parte né que ela sabe fazer várias tipografias diferentes ela já tem várias letras de coisa que na minha vida eu só fui aprender depois então assim que ela conseguir pegar um lápis você já pode fazer um trabalho de desenho é claro que assim um desenho mais preciso que nem esse que eu mostrei a partir aí de três anos então um cantinho né da pintura do desenho podemos fazer e depois quando a criança começa esse interesse mesmo e eu sempre gostei muito de escrever cartões para as pessoas e eu a gente montou um cantinho dos cartões então na hora que tinha que mandar um presente tinha uma festa tinha algum evento alguma coisa lá tinha os cartões e daí tinham alguns lápis algumas canetas específicas para isso o interessante é a gente pode construir esses cantinhos com a criança e até dentro de outras áreas a gente pode fazer isso também né área do cuidado pessoal na cozinha e a gente preparar esse material todo o material que ela precisa para por exemplo fazer os cartões ou para fazer os desenhos ou para fazer a lista do supermercado está tudo num lugar só que pode ser uma bandeja uma gaveta um cantinho ali da nossa casa a gente deixa ali e é mais fácil do que a pessoa do que a criança tem que pegar o cartão no armário tal pegar o lápis em outro lugar pegar a régua em outro lugar isso é para a criança mais velha então crianças a partir de 6 anos 7 anos a gente já usa a organização como a gente faz com adulto então papel fica num lugar lápis fica em outro material de arte fica em outro mas para a criança pequena esse cantinho contém tudo que ela precisa para fazer aquele exercício isso é válido para a linguagem mas também para outras para outras áreas passamos um minuto temos a gente pode fazer em casa uma caixa de areia então uma bandeja pequenininha onde a gente põe areia e a criança pode traçar as letras na areia então quando a criança já está conhecendo os símbolos conhecendo as nossas letras a gente pode fazer isso eu não vou poder mostrar essa coisa não funcionou a gente pode fazer a letra capital então muitos livros ainda mais os livros antigos a primeira letra do parágrafo do primeiro parágrafo foi aquela letra grande eu vou mandar depois no grupo do whatsapp e vocês veem tem aquela letra grande então essa letra ela chama de letra capital e quando a criança já está escrevendo e gosta de arte a gente pode desenhar essas letras então eu contava com as crianças eu fazia o meu F depois eu mando para vocês no grupo eu fazia o meu F e botava lá um monte de folha tudo colorido então é um exercício que a gente pode fazer com as crianças mais velhas e outra coisa que eu fiz e eu adorei fazer e isso não é assim não vi no treinamento mas eu adorei fazer eu comecei a colar letras por toda a casa então perto da escada eu colocava o E de escada uma parede eu botava o P o P um armário eu botava o A e durante uma época a minha casa ficou cheia de letras ficou cheia de letras e isso ela me ajudava a recortar as letras aonde que vamos achar alguma coisa que começa com A e a gente ah vamos botar aqui ah vai precisar de mais uma da gente pegar colando letras em um monte de lugar então é um outro exercício que podemos fazer não vou poder mostrar a imagem que eu trouxe aqui que não está funcionando mas também eu acabei de expor aquilo que eu gostaria inicialmente a criança no mundo montessóio ela escreve foneticamente a gente não precisa corrigir a criança ela com o tempo ela vai aprender principalmente através da leitura então criança que está começando a escrever vai escrever do jeito dela e com o tempo ela vai se corrigindo sozinha uma paixão que ela vai criando pela leitura pelos livros pela escrita ela se corrige sozinha então é mais importante do que corrigir a criança é criar um ambiente que seja rico e dê suporte para a escrita e para a leitura o tempo está passando tão rápido com vocês então vamos parar a gravação para as perguntas